Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal Livro 1, do processo em geral, título 1, Disposições Preliminares Artigo 1º, o processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este Código, ressalvados, inciso 1, os tratados das convenções e regras de direito internacional Inciso 2, as prerrogativas constitucionais do Presidente da República, dos Ministros de Estado, nos crimes conexos com os do Presidente da República e dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, nos crimes de responsabilidade Constituição, artigos 86, 89, parágrafos 2º e 100 Inciso 3, os processos da competência da justiça militar Inciso 4, os processos da competência do Tribunal Especial, Constituição, artigo 122, nº 17 Inciso 5, os processos por crimes de imprensa Parágrafo único, aplicar-se-á, entretanto, este Código aos processos referidos nos nº 4 e 5 Quando as leis especiais que os regulam não dispuserem de modo diverso Artigo 2º, a lei processual penal aplicar-se-á, desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior Artigo 3º, a lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica Bem como o suplemento dos princípios gerais de direito Artigo 3º, a lei processual penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação E a substituição da atuação probatória do órgão de acusação Artigo 3º, b O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais Cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário Inciso 1º, receber a comunicação imediata da prisão nos termos do inciso 62 do caput do artigo 5º da Constituição Federal Inciso 2º, receber o auto da prisão em flagrante para o controle da legalidade da prisão Observado o disposto no artigo 310 deste código Inciso 3º, zelar pela observância dos direitos do preso Podendo determinar que este seja conduzido à sua presença a qualquer tempo Inciso 4º, ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal Inciso 5º, decidir sobre o requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar Observado o disposto no parágrafo 1º deste artigo Inciso 6º, prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar Bem como substituí-las ou revogá-las Assegurado, no primeiro caso, o exercício do contraditório em audiência pública e oral Na forma do disposto neste código ou em legislação especial pertinente Inciso 7º, decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis Assegurados o contraditório e a ampla defesa em audiência pública e oral Inciso 8º, prorrogar o prazo de duração do inquérito Estando o investigado preso em vista das razões apresentadas pela autoridade policial E observado o disposto no parágrafo 2º deste artigo Inciso 9º, determinar o trancamento do inquérito policial Quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento Inciso 10º, requisitar documentos, laudos e informações ao delegado de polícia sobre o andamento da investigação Inciso 11º, decidir sobre os requerimentos de A linha A, interceptação telefônica do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática ou de outras formas de comunicação A linha B, afastamento dos sigilos fiscal, bancário, de dados e telefônico A linha C, busca e apreensão domiciliar A linha D, acesso a informações sigilosas A linha E, outros meios de obtenção da prova que restringam direitos fundamentais do investigado Inciso 12, julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia Inciso 13, determinar a instauração de incidente de insanidade mental Inciso 14, decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa nos termos do artigo 399 deste código Inciso 15, assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito outorgado ao investigado e ao seu defensor De acesso a todos os elementos informativos e provas produzidos no âmbito da investigação criminal Salvo no que concerne estritamente as diligências em andamento Inciso 16, deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção da perícia Inciso 17, decidir sobre a homologação de acordo de não persecução penal ou os de colaboração premiada Quando formalizados durante a investigação Inciso 18, outras matérias inerentes às atribuições definidas no caput deste artigo Parágrafo 1º, vetado Parágrafo 2º, se o investigado estiver preso O juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial E ouvido o Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias Após o que, se ainda assim a investigação não for concluída A prisão será imediatamente relaxada Parágrafo 3º, a competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais Exceto as de menor potencial ofensivo E cessa com o recebimento da denúncia ou queixa na forma do artigo 399 deste Código Parágrafo 1º, recebida a denúncia ou queixa As questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento Parágrafo 2º, as decisões proferidas pelo juiz das garantias Não vinculam o juiz da instrução e julgamento Que, após o recebimento da denúncia ou queixa Deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso No prazo máximo de 10 dias Parágrafo 3º, os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias Ficarão acautelados na secretaria desse juízo À disposição do Ministério Público e da defesa E não serão apensados aos autos do processo enviados ao juiz da instrução e julgamento Ressalvados os documentos relativos às provas irrepetíveis Medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas Que deverão ser remetidos para apensamento em apartado Parágrafo 4º, fica assegurado às partes O amplo acesso aos autos acautelados na secretaria do juízo das garantias Artigo 3º d O juiz que, na fase de investigação Praticar qualquer ato incluído nas competências dos artigos 4º e 5º deste código Ficará impedido de funcionar no processo Parágrafo único Nas comarcas em que funcionar apenas um juiz Os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados A fim de atender às disposições deste capítulo Artigo 3º é O juiz das garantias será designado conforme as normas de organização judiciária da União, dos Estados e do Distrito Federal Observando critérios objetivos a serem periodicamente divulgados pelo respectivo tribunal Artigo 3º f O juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos Impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos da imprensa Para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão Sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal Parágrafo único Por meio de regulamento As autoridades deverão disciplinar em 180 dias O modo pelo qual as informações sobre a realização da prisão e a identidade do preso Serão de modo padronizado e respeitada a programação normativa aludida no caput deste artigo Transmitidas à imprensa Assegurados a efetividade da persecução penal O direito à informação e a dignidade da pessoa submetida à prisão Assegurados a efetividade da prisão Assegurados a equipa de pacientes das regras para o tratamento dos presos